Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal A Vida Alheia. Vamos aqui ouvir o professor Marco Antônio Vila, historiador, doutor em História, enfim. Então, o Marco Antônio Vila tem até um livro falando sobre a seca do Nordeste e aí ele fala as complexidades da seca com a região nordestina. Atingindo os nove estados dessa região nordeste. Então, vamos ouvir o professor Marco Antônio Vila falando da complexidade da seca e, inclusive, de um livro que ele é o escritor desse livro. Então, vamos lá ouvir o professor Marco Antônio Vila. Avança no Nordeste, olhos vistos e o poder público nem está nem ainda. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. E aquelas comunidades têm enorme dificuldade de se auto-organizar para protestar e chamar a atenção dos brasileiros que estão ocorrendo no semiárido, uma situação muito, muito, muito grave. Bem, aí eu fiz toda essa pesquisa, pegando desde as notícias dos documentos coloniais das primeiras secas, que eu dou só uma introdução, mas eu vou ao século XIX, especialmente no século XIX, a seca dos três sete, 1877, 1877... Pessoal, é o seguinte, eu dou uma pausa aqui para vocês verem o livro do Marco Antônio Vila, que ele é o escritor. Eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Peraí, vou ver aqui. A normalidade foi banalizada, ou seja, o irracionalismo foi... João Pessoa, Recife, Fortaleza... Vejam aí, pessoal, esse aí é o livro do Marco Antônio Vila, né? Esse livro não é atual, esse livro já foi escrito. Marco Antônio Vila, Vida e Morte no Sertão. Então, ele fala um pouco desse livro aí, mas esse livro tem cortes. Essa é a segunda parte do corte, né? Essa transmissão aí, esse vídeo do Vila, ele tem 30 minutos. O primeiro corte tem 10 minutos e pouquinho. E esse é o próximo e o segundo corte, que eu vou deixar aqui na A Vida Alheia TV, aqui na minha rede social no YouTube, beleza? Se você está gostando do conteúdo, já seja bem-vindo aí. Então, esse é o corte do vídeo de 30 minutos, que o Marco Antônio Vila está falando de uma fala aí do Eduardo Bananinha Bolsonaro, falando que o Nordeste... Enfim, vocês vão ouvir aí o que o Vila vai falar. E ele está contextualizando a vida do Nordeste e falando sobre as particularidades da seca nas três últimas décadas de... Desculpa. Tocindo, pessoal, desculpa. Então, é isso aí. Pessoal, então eu vou deixar o Marco Antônio Vila falar e vocês ouvem aí na íntegra o que ele está falando, beleza? Então, eu só vou antecipar, voltar para a parte onde ele estava aí e... Enfim, eu vou deixar na íntegra, vai. Eu não vou deixar vocês ouvirem aí o que ele está falando sobre o livro. Tem a sede do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Em suma, fiz todo esse levantamento e aí fico mostrando o que significou as secas na história do Nordeste, né? No semiárido, no nordestino, que hoje é o semiárido mais populoso do mundo. Lembrando que parte dele já não é semiárido. É árido, ou seja, a desertificação avança. Pessoal, o grande problema é que as pessoas que não conhecem as particularidades da região Nordeste, aí falam, ah, mas o nordestino sai do Nordeste, vem para São Paulo, vem para o Sul, vem para o Sudeste, porque lá estava isso e aquilo e tal. Pessoal, tem que entender que a região foi uma região esquecida. Por mais que tenha a complexidade da seca e tudo mais, como mesmo o Marco Antônio Vila falou aí, o professor, que é uma região semiárida, né? Que é, enfim, é seca, a vegetação e tudo mais do mundo, né? A região Nordeste tem. Então, o que acontece? As pessoas criticam muito o Nordeste, falam que o nordestino é preguiçoso, que eles não querem nada. Assim, muitos deixaram a região de lá, porque, infelizmente, o poder público deixou aquela região sem desenvolvimento, entende? Então, o que faz alguém nato de um lugar sair para um outro em busca de melhorias é o quê? É a qualidade de vida, é o desenvolvimento, né? Então, se lá não tinha, as pessoas vão buscar recursos, inclusive brasileiros que saem do Brasil, de boas regiões, porque, querendo ou não, quem sai do Sul e do Sudeste e vai para o exterior, querendo ou não, aqui é bom, aqui é ótimo, Sul e Sudeste, eu moro no Sudeste, estou em São Paulo. Então, vai para outros países da Europa, da América, no caso, o Canadá, Estados Unidos, enfim. Vão em busca de melhorias. E por que não o nordestino não pode vir para o Sul e Sudeste e é demonizado para essas certas elites, ou nem diga elite, né? Esse povo que anda aí, hoje em dia, tendo a possibilidade de falar, falam besteira do Nordeste e tudo mais. Eu queria que se fosse desenvolver, industrializar, né? Tecnologicamente, etc., o Nordeste, se a gente não passaria e não seria a melhor região do Brasil ou do mundo para se viver, pela sua costa marítima e etc. Então, as pessoas falam daquilo que, sabe, não sabem. Então, o Nordeste, porque se você for pegar as cidades litorâneas do Nordeste, pegar as capitais, você vai ver que é desenvolvida. Tem pobreza? Tem. Como São Paulo tem suas periferias e que tem pobreza. Mas só que se você for pegar do Maranhão, a Piauí, Ceará, as capitais que vêm descendo até chegar a Bahia, Salvador e as cidades litorâneas, são cidades que têm uma economia muito boa, têm bom emprego, têm criminalidade, também tem como as cidades do Sul e Sudeste, não tão quanto, mas tem. Então, assim, há uma complexidade naquela região. Há, tem 40 milhões, mais de 40 milhões de habitantes que vivem no Nordeste, né? Então, as pessoas falam muito mal, uma coisa que não sabem, não buscam o passado, né? O esquecimento do poder público, né? Desde a monarquia, que não é à toa que, quando tiraram a capital do Nordeste, a capital do Brasil era Salvador, veio para o Rio de Janeiro, e assim, sucessivamente, com o apoio de europeus para vir habitar o Brasil, etc., deram terra para esse povo e a complexidade do que o Brasil é, né? A escravidão deixou marginalizado quando acabou a escravidão, etc. Então, tem que olhar a complexidade do Nordeste em vários fatores, política, econômica, o poder público deixou esquecido aquela região. Agora, eu quero que industrialize o Nordeste, como é bem industrializado o Sul e o Sudeste, se nós não seremos a melhor região do Brasil, entendeu? Então, assim, é esquecido lá, de fato. Ah, fala politicamente lá porque é tal partido que administra, etc. Sim, tem tudo a ver, tem tudo a ver politicamente falando. Mas, na minha opinião, o Nordeste ainda será, sim, a melhor região do Brasil e está se encaminhando para isso acontecer. No Nordeste, olha os vistos, né? E o poder público nem está nem aí, né? O tempo vai passando, vai passando, vai passando. E aquelas comunidades têm enorme dificuldade de se auto-organizar para protestar e chamar a atenção dos brasileiros, feito o que estão acontecendo no CNA. que é uma situação muito, muito, muito grave. Bem, aí eu fiz toda essa pesquisa, pegando desde as notícias dos documentos coloniais das primeiras secas, tal, que eu dou só uma introdução, mas eu vou ao século XIX, especialmente no século XIX, a seca dos três sete, 1877, 1878 e 1889. Negócio, 1877, 1878 e 1879, a seca dos três sete, né? Na década anterior ao final do Império. E é terrível quando eu levantei os documentos anterior ao final do Império. E é terrível quando eu levantei os documentos parlamentares, os relatórios dos presidentes de província, como eram chamados os governadores à época. É um relato, assim, devastador. Aldeias desapareceram, pequenas aldeias, cidades, vilas. É um negócio, assim, de arrepiar os cabelos. Cenas, então, de todas as possíveis, né? Que vocês podem imaginar, onde há escassez de tudo, violação dos cadáveres. Meu Deus do céu, né? E o deslocamento desesperado da população para o litoral, como, por exemplo, no caso do Cearense, o deslocamento para Fortaleza. Bem, o livro é exposto a toda essa tragédia. Como teve uma ação depois do governo central, vê a história da solução hidráulica, dos açudes, ainda no Império. Depois, na República, a Espetoria de Obras Contra Secas, em 1909, Nilo Peçanha é presidente. Depois, em 19, a Espetoria Federal de Obras Contra Secas, quando o deputado Pessoa da Paraíba é o presidente da República. E depois, no governo Dutera, DENOPS, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que existe até hoje. Mas você ouve muito pouco falar, porque um projeto de Estado para enfrentar essa questão, não do ser combater, mas o ser conviver com as secas, não tem, não tem. Mas é sempre, na distribuição do poder, nessa partilha insaciável daqueles que querem estar na estrutura do Estado para controlar as agências, o DENOPS sempre é uma dessas moedas, infelizmente. Bem, aí você tem tudo, eu fiz toda uma pesquisa mostrando como você começa os deslocamentos populacionais, tem a da borracha, elevados à força, milhares e milhares de nordestinos para o ciclo da borracha, a maior parte deles lá morreram, né? E depois o deslocamento, especialmente a partir dos anos 30, do século passado, do século XX, para o Sudeste e mais em especial para o Estado de São Paulo. Então, naquela época, já vinha aquelas propostas absurdas sobre a questão nordeste, como se a culpa da seca fosse dos nordestinos. Na época, chamado de norte, né? Que a expressão nordeste surge a posteriori. Quando a gente entra, então, no século XX, isso fica muito claro, especialmente a partir dos anos 30, quando se intensifica esse deslocamento populacional. E depois, em 1945, a Segunda Guerra Mundial, quando ela termina em 1945, aqui no Brasil, até final dos anos 1970, você tem o maior deslocamento no mundo ocidental, né? Nordeste e Sudeste, Rio de Janeiro, né? Estado, Rio especialmente, Rio e a Baixada Fluminense, o Estado de São Paulo, São Paulo, ABC, mesmo interior do Estado, e chega até, que era uma área de fronteira agrícola, ao norte do Paraná naquele momento, especialmente. E aqui vai estar conjunto com o processo da industrialização. E aí, é um outro momento histórico. E no meu livro, Quando Eu Vim Embora, A História da Migração Nordestina para São Paulo, que foi uma longa pesquisa que eu fiz também, no Quando Eu Vim Embora, A História da Migração Nordestina para São Paulo, eu procurei trabalhar com outros documentos, né? Levantando muitos jornais. O fotojornalismo brasileiro é maravilhoso. os grandes reportagens e vendo essa saga, né? Essa coisa fantástica que foi especialmente o deslocamento para São Paulo e esse processo de construção aqui em São Paulo da cidadania por parte dos migrantes nordestinos. Então, a história triste, dura, mas muito bonita, uma história de vitória. E foi correlacionando com a literatura clássica, regionalista sobre as secas, né? Os grandes clássicos, o XV, Raquel de Queiroz, Vidas Secas, Garaciliano Ramos, entre outros. Mas mostrando, então, como também o preconceito estava presente em São Paulo, né? E aí aparecem vários exemplos de como os nordestinos que aqui chegaram foram vencendo os preconceitos e construindo um mundo novo. Então, essa questão nordeste vai aparecer. Aqui em São Paulo sumiu. Hoje, pode se achar uma coisinha de outra colar, mas não tem importância nenhuma. Aquela visão preconceituosa, desqualificadora dos migrantes nordestinos que eram violentos, que não trabalhavam, e coisas, gente, traziam doenças, entre aspas, tudo entre aspas. Isso tudo passou. Mas quando ainda era adolescente em Santo André, isso era uma coisa muito presente. Eu via lá com, né? As pessoas falaram, aquele é baiano, olha o que ele fez. E havia uma série de formas pejorativas de se referir aos filhos dos migrantes, que aí já era, estava começando uma primeira geração ali na região do ABC, uma região que vai ser muito importante naquele momento pelo desenvolvimento da indústria. E aí, sempre alguns falavam, imputavam o aumento da criminalidade, a chegada dos migrantes. Aí inventavam uma série de coisas quanto o desenvolvimento do Estado de São Paulo deve muito, 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 muito mesmo aos migrantes nordestinos. Essa força de trabalho que era a força de segurança. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, caso você queira assistir na íntegra, né? O Professor Vila, né? O Marco Antônio Vila no YouTube, fica à vontade, vai lá. Aqui são cortes para o meu canal, entendeu? E se você quer dar continuidade, vai ter um terceiro vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso, esse vídeo. Ele é 29 minutos, comigo ele está dando um pouquinho, vai dar um pouquinho mais. Então, eu vou fazer esse vídeo um segundo, no caso, já tem o primeiro vídeo, esse é o segundo, e eu vou para o terceiro, e o terceiro eu vou finalizar, ouvir o Professor Marco Antônio Vila. Então, ele está falando da vida, né? Dos filhos e do próprio nordestino que deixou sua região do Nordeste, veio para São Paulo, e ele fala com propriedade, que ele é da região de Santander, São Bernardo do Campo, enfim. Então, ele está falando aí, e inclusive tem o próprio livro aí, que vocês viram. Então, vamos para o segundo vídeo, e eu espero vocês lá, e vamos assistir essa série aí, do React aqui, o Marco Antônio Vila, falando da complexidade, em cima de uma fala preconceituosa, do Eduardo Bananinha Bolsonaro, o crápula, o cretino, esse deputado fascista aí. Então, vou cortar esse vídeo, vamos para o próximo, e é o terceiro, vai vir aí, terceira série desse corte, do vídeo do Professor Marco Antônio Vila, aqui no canal A Vidaria TV.